Olha só essa questão aqui que bugou a cabeça de todo mundo. Vamos ver aí, treine o seu cérebro. Se taco é 9753, então cota é? Seria aqui a resposta correta. Alternativa A, B, C ou D. Você saberia responder? Já deixa aí nos comentários qual seria a resposta correta. Depois volta aqui e assiste o vídeo para ver se você vai acertar ou não. Para você que está chegando agora e não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Romeu da Matemática. Eu sempre trago conteúdo de raciocínio lógico neste canal para te ajudar. Então, muito prazer, eu sou o professor Romeu. E se você não quiser ficar de fora de nenhum desafio que eu posto todos os dias, clique no botãozinho aí embaixo, inscrever-se. Assim você vai ser sempre notificado dos novos vídeos aqui do canal. E também eu peço para você deixar o seu like no vídeo, o seu gostei, que é muito importante, porque só assim eu vou saber que você está curtindo esse tipo de conteúdo e vou poder continuar trazendo para você, ok? Então, o canal aqui é justamente feito para te ajudar, 100% voluntário, para treinar aí o seu cérebro. Bom, para você que já tentou resolver, já colocou aí a resposta, verifica se você vai acertar ou não. Pessoal, se a gente tem uma palavra relacionando com um número, isso significa que a gente tem aí uma espécie de anagrama, pessoal. Anagrama, ok? O que que viria a ser um anagrama? Bom, a gente vai saber que é anagrama porque todas as letras aqui de taco, que seria o T, o A, o C e o O, está aqui na palavra cota. Então, eu simplesmente organizei essas letras em uma outra sequência para formar uma nova palavra, que seria a cota. Muitas vezes, pessoal, a palavra pode ter sentido ou não. Então, a palavra taco aqui tem diversos anagramas. Como que a gente vai saber quantas palavras possíveis é possível formar com a palavra taco? Bom, a gente tem o T se repetindo aqui uma vez somente, o A, o C e o O. Então, a gente tem quatro letras distintas. A gente tem, então, 4 fatorial, pessoal. Por que 4 fatorial? 4 fatorial deveria ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu pego o número de letras que tem na palavra, que não se repetem, e coloco em fatorial. Fatorial é eu multiplicar todos os números que antecedem aquele nosso número principal, que seria o 4. Então, a palavra taco pode formar 24 novas palavras, certo? Seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Para você ter dificuldade em multiplicação, baixa a postilha depois no final da aula, que está aí na descrição do vídeo, e vai te ajudar bastante. Então, isso viria a ser um anagrama, pessoal. A gente dá para formar 24 palavras diferentes, reorganizando essas letras da palavra taco. E uma delas é cota. E como que a gente vai saber qual que é o número correspondente, pessoal? Bom, igual a gente posicionou as letras aqui no nosso palavra taco, a palavra cota também vai vir relacionada a um número que vai ser dado por essa posição das letras que a gente mudou. Como que a gente vai descobrir isso? Eu tenho a palavra taco. O T, o A, o C e o O. E eu tenho aqui embaixo, pessoal, o nosso número, que seria 9, 7, o 5 e o 3. Então, o que eu mudei aqui na minha palavra taco para eu saber qual que vai ser o número correspondente à cota? Bom, aqui a minha letra C, pessoal, vai corresponder à minha posição, que seria referente ao número 5, certo? Então, o meu C vai ser o meu 5 aqui. E o meu O, pessoal, de cota, seria o 3 aqui, o meu taco. Então, seria 3 aqui. E o T, pessoal? O T seria a posição aqui, a primeira posição de taco, que seria equivalente ao número 9. E o A, o A seria equivalente à posição 7, beleza? Então, temos o seguinte, cota equivale ao número 5, 3, 9, 7. Qual a alternativa correta aqui? A não é. A B também não. Só pode ser a alternativa C, 5, 3, 9, 7. E aí, você sabia o que era anagrama? Aprendeu nessa aula? E você acertou essa questão aqui? Comenta aí embaixo do vídeo, que eu vou estar lendo o seu comentário, ok? E poder estar te ajudando aí, se você ficou com alguma dúvida também. E para eu saber que você me acompanhou até aqui, coloca aí, ó, de qual cidade você é. Eu falo aqui, ó, diretamente de Campinas, São Paulo. Então, ó, já comenta aí se você conhece Campinas ou não. E muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Compartilha com um amigo aí. Manda no seu grupo de estudos, da família. Vamos ver se vão acertar ou não essa questão aqui. E te vejo na nossa próxima aula. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima.